Quando estava com problema para fazer pagamento por tudo, a intervenção e o estudo para resolver o problema do Estado apontou 235 milhões. Vem esse dinheiro. O que foi feito nesse dinheiro? Se era com 235 milhões que esse mesmo governo precisava para botar tudo em dia, por que não colocou? Porque agora com 10 milhões vai resolver. É claro que não é o dinheiro, que não é o dinheiro que eles querem. É claro que são medidas contra os servidores que eles estão buscando e nós não podemos aceitar que eles acabem com o concurso, que eles congelam salário, porque a economia do Estado vai entrar em colapso também. Todos nós, de uma maneira geral, vamos ser afetados. Você veja que a população de Roraima, a maior economia é o contra-cheque. Se não tem contra-cheque, o que é que vai ser desse Estado? Nós estamos vendo a Venezuela aqui vizinha, o Estado que está, por falta de uma economia. E nós estamos caminhando para isso. Com essa medida, nós estamos caminhando na direção da Venezuela. Todos os servidores, todos os trabalhadores vão para lá, para esse caminho. Isso não podemos aceitar, nós não podemos aceitar. Como é que a gente vai viver daqui a 10 anos com o salário que tem hoje? Com a inflação do jeito que está. E mais, o pacote de maldade ainda não acabou, porque ainda vai ser estendido, nessa quinta-feira vai ser aprovado em Brasília, que já estão, do jeito que estava aqui, todos os deputados e senadores dizendo que é necessário. Quando começa a dizer que é necessário, porque está dizendo que vai aprovar. Demissão, redução de salários. Onde é que nós vamos parar? Porque que não reduz o deles. Exatamente. Agora, aprovaram a aposentadoria dos deputados e aprova contra a nossa. Aprova redução, o reajuste de salário para eles e para a gente aprova uma redução de salário. Como é que a gente vai ficar calado? Então, eu conclamo a toda a população, para que no dia 15 a gente vá para a rua. Não para fazer uma paralisação, mas uma greve geral nesse Estado. Que a gente não pode ficar de braço cruzado. Tem que ser na luta, porque não tem outro jeito da gente conseguir nossos direitos. É greve geral, gente. Greve geral.